Oi, eu sou o Goku! O que é isso? Ai, ai, ai! Essa é a... Posta! Esse é o meu irmãozinho Choros... Choros! Os dias... Bobo, chato, feio, cara de mamão! A Suzy veio para brincar na casa da... Posta! Olá, Suzy! Olá! Posta! Eu tenho uma coisa para te mostrar! Olha só aqui! Parece um cão chocando manha! O que é isso? É uma fotografia, Peppa! Quem você acha que é? Demônio! É um bebê ouveio! Sou eu! Você não é bebê! É uma foto antiga! De quando eu era... tem uma foto antiga!